Vamos entender como funciona o pedido de asilo político no Brasil. O asilo político é concedido ao cidadão perseguido por delitos políticos cometido em seu país de origem. De acordo com o direito internacional, há dois tipos de asilo político. O primeiro é o asilo diplomático, quando o cidadão perseguido pede proteção do Estado na embaixada do país para o qual deseja ir. Este tipo de asilo é uma prática mais comum nos países da América do Sul. O segundo é o asilo territorial. Definido na Convenção de Caracas em 1954, este tipo de asilo é concedido ao estrangeiro que já se encontra no país no qual deseja ficar e solicita proteção do Estado. Concedido o asilo territorial, o estrangeiro recebe documento de identidade e carteira de trabalho, ficando assegurados os mesmos direitos concedidos a um estrangeiro residente no país. Ele vai ter uma liberdade de ir e vir no plano interno, ele vai ter a possibilidade, inclusive, até porque tem que também se manter de trabalhar, ter uma carteira de trabalho provisória para poder custear o seu período ali, enquanto persistir a condição de perseguição que ele invoca, a justificar a sua saída do país que o persegue. O asilado político, no entanto, fica proibido de sair do Brasil sem autorização prévia do governo federal. Se ele sair sem fazer essa comunicação, ele automaticamente abriu mão da sua condição de asilado. Ele tem também o dever de não, geralmente, ser colocado, de evitar de fazer protestos e manifestações políticas contra o seu Estado, geralmente o seu Estado material.